Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão, com você, Milton Faria. Olá minha gente querida, um grande abraço, tudo de bom pra você, nós estamos aqui diante de câmeras e microfones na TV Record, nos estúdios localizados aqui na Folha 17, quadra 17, lote 27, para mais um Balanço Geral Marabá. A partir de agora, o melhor da informação vai chegar na telinha da sua televisão. Eu, Milton Faria, aqui diante das câmeras e microfones, e do lado de lá do estúdio, toda a galera que produz o nosso programa, o Elton Lima hoje por aqui, a nossa querida Cleidiana, e toda a moçada por aí trabalhando nas reportagens da Gessélia, a nossa querida Leidiane Silva, e do lado de lá, no estúdio de exibição, também a presença do Porretinha. É a galera que faz aqui o nosso Balanço Geral, e é claro, um abraço aos demais, porque não tem só esses aí, tem muito mais por aqui. Um abraço para toda a equipe da nossa Record, que vive conosco as emoções dessa segunda-feira, hoje é dia 30 de junho, último dia do mês, amanhã dia 1º de julho, e sexta-feira que vem, bom, sexta-feira que vem, mais um importante compromisso da seleção brasileira, dessa vez contra a Colômbia, né, sexta-feira que vem. E a gente está esperando para ver como é que fica toda essa situação, mas sabedores que somos, que vamos chegar lá, se Deus quiser, e com certeza. Hoje, segunda-feira, aqui no Balanço Geral, você vai ver, olha, Marabá se prepara para o primeiro seminário de desenvolvimento econômico regional. Projeto Educação nas Escolas leva alunos para um passeio fotográfico em um balneário da cidade. Em Marabá, torcedores sofreram junto com a seleção brasileira contra o difícil jogo contra o Screte do Chile. Equipe do Águia aproveita o período da Copa do Mundo e treina duro com os olhos na Série B do Campeonato Brasileiro. Tragédia. Duas crianças morreram em um incêndio depois que a mãe saiu e deixou a casa trancada. SEMED, Secretaria Municipal da Educação, premia equipes campeãs dos Jogos Estudantis 2014. Este é o nosso Balanço Geral edição desta segunda-feira. Lembrando que tem a interação também com os telespectadores, com os amigos do programa, através do WhatsApp. Já, já na tela do seu computador ou na tela do seu televisor, porque nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral edição de hoje, segunda-feira. Uma boa semana para você, né? Essa semana que começa hoje. Um bom trabalho e muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia todos os dias aqui na tela da Record, juntinho com a gente. Marabá está se preparando para o primeiro Seminário de Desenvolvimento Econômico Regional. Quem tem os detalhes é a repórter Gessélia Sobreira, com imagens do Paulo Sérgio Santos abrindo o nosso Balanço de hoje. O primeiro Seminário de Desenvolvimento Econômico Regional está agendado para acontecer no dia 2 de julho, no auditório do Senai. Na programação está prevista uma reunião com prefeitos da região para debater as formas de apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com municípios da região. E no final do seminário será realizada uma rodada de negócios com atendimentos individuais para empresários que tiverem interesse em ter acesso a crédito. Visa esclarecer para a sociedade de que maneira o Banco Nacional de Desenvolvimento Social pode contribuir para que ocorra esse desenvolvimento em Marabá. Então nós teremos as temáticas da indústria de transformação, agronegócio, turismo, comércio e serviços. E o Banco vai, na primeira etapa do evento, trabalhar com a iniciativa pública, no sentido dos prefeitos e secretários da região, para explicar de que maneira essas secretarias de governo, as prefeituras, podem estar fomentando a procura pelo BNDES para os seus municípios. Na parte da tarde nós teremos o trabalho com os empresários, onde esses empresários vão buscar compreender de que maneira eles podem ampliar seus negócios ou criar negócios a partir do BNDES e vai ter, inclusive, nesse contexto também, uma rodada de negócios. Então o objetivo do evento é fazer com que o BNDES entre em Marabá e já existe por alguns bancos, mas que essa iniciativa seja ampliada para que a gente possa trazer e atrair mais desenvolvimento para a cidade em todos os sentidos. Porque quando você desenvolve o econômico, você desenvolve o social. O seminário nasceu a partir da ampla parceria entre a Associação Comercial e Industrial de Marabá, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá, o próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Conjovem. A gente procura, através do Conjovem, dar continuidade no trabalho que o Marcelo vinha desempenhando dentro do Conjovem. A gente procura, através desse seminário, trazer o BNDES, que é um dos grandes bancos de fomento que tem no país, para poder viabilizar a questão de financiamentos para a área do turismo, para a área de comércio e serviço, para a área do agronegócio, que até por conta disso, o Sindicato Rural de Marabá também entrou na realização desse seminário. A equipe do Jim Simpson e do Mirandinha, através do pessoal da Escoama, também eles entraram e estão apoiando esse seminário. E isso é muito importante, porque isso vai estar captando recursos para os empresários de Marabá e também para os municípios circunvizinhos de Marabá. Obrigado, minha cara sobreira. É a informação na telinha do seu televisor, né? Meus caros amigos do nosso Balanço Geral, eu lembro, senhores e senhoras, que nós trabalhamos e trabalhamos muito carinhosamente em nome da CITILAR. Hoje é segunda-feira. Cobre tudo na CITILAR nessa segunda-feira, entrada para novembro. E aí, você vai arriscar a comprar em outro lugar ou vai comprar na CITILAR? É claro que você vai comprar na CITILAR, é fim de mês, é hora de aproveitar. Olha só, por R$ 799, você leva um notebook 3D 4GB, ou leva uma LED 32 polegadas, ou leva um guarda-roupas casal com portas de correr e espelho. Você vai pagar só R$ 799 por cada peça dessa. É claro que você não vai levar todas por esse preço. Cada uma dessas peças custa R$ 799. Lavadora, tanquinho ou aspirador de água e pó. Esse aí é um aspirador que aspira água e pó. Eletrolux ou bebedouro eletrônico. Baixou, agora você paga cada uma dessas peças aí R$ 199. E se você não tem smartphone, essa é a sua chance. Smartphone, 3-chip LG com TV, descem juros de R$ 49,90. É nessa segunda na CITILAR. E você, sabe, se conselho fosse bom, ninguém dava a todo mundo e vendia. Mas a opinião é a seguinte, corra para a CITILAR e vá aproveitar esse grande negócio que está aguardando você lá. O projeto Educação nas Escolas leva alunos para um passeio, vamos dizer, fotográfico, num dos balneários em Marabá. A moçada adorou, né? Levou telefone celular, câmeras fotográficas e tal. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela do Balanço Geral. Aqui, nada passa despercebido. Tudo se transforma em fotografias. O grupo de fotógrafos Mirim, na verdade, são alunos da Escola Paulo Freire. E a aula realizada ao ar livre no Balneário Taboquinha é resultado da Oficina de Fotografias nas Escolas, onde tem como uma das atividades o passeio fotográfico. Administrado pela Associação dos Artistas Visuais de Marabá, o passeio fotográfico faz parte do projeto Mais Cultura nas Escolas, do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Cultura. Trabalho que alunos, como a pequena Luísa, afirmam ser gratificante. Eu estou achando muito legal, estamos fazendo várias coisas, várias regras sobre a câmera, estamos tirando várias fotografias legais, interessantes. Eu vou levar para frente, para quando eu tiver maior, assim, tirar umas fotos, aí eu vou tirar foto bem. Eu sempre quis, na realidade, eu sempre quis fazer esses cursos aqui na escola, mas por falta de condição a gente não tinha feito. Aí, logo que surgiu o Mais Cultura, eu fiz logo a parceria com o jornalista Edson, e nós começamos, fizemos o projeto, foi aprovado, e eu estou, assim, satisfeita, porque é muito bom para os alunos. Nós já fizemos vários passeios aqui, mas agora é de verdade, é curso de fotografia, de edição de vídeo, de blog e de jornalismo online. Muito importante, você está vendo a empolgação dos alunos aí, e pena que a gente não pode atingir todos de uma vez só, né? Cada uma vez é só, cada uma turma é só 20 alunos, mas são 16 oficinas. E vai ser ótimo, os alunos estão à mão. Então a ideia é essa, vocês registrarem, aproveitar depois do curso, chamar o pai, chamar a mãe, e falar, pai, vamos dar um passeio ali para o mundo da tabuco, vamos tirar umas fotos. Você já viram uma exposição de fotografia? Uma galeria de arte? Então vocês vão ter a oportunidade de ver pela primeira vez. Então, a Associação dos Artistas Visuais, mais conhecida como ARMA, nós desenvolvemos um projeto no passado junto ao Ministério da Cultura, esse ano o seu resultado foi aprovado. Então são oficinas de cultura digital, oficinas de fotografia, oficinas de artes gráficas, design gráfico, blog. Então são atividades que a gente vai desenvolver dentro das escolas de Marabá, né? Que é uma alegria muito grande, porque é aquela ideia da escola de tempo integral. Enquanto o aluno estiver estudando, ele volta à tarde para a escola e faz várias atividades culturais, artísticas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dele, né? Então a comunidade aqui da Liberdade, do Belo Horizonte, do Belo Horizonte, foram contempladas com várias escolas, dentre elas a Escola Paulo Freire, em que a gente está fazendo esse passeio fotográfico. Durante toda a semana a gente deu oficina para os alunos de fotografia, um pouco da história da fotografia, as principais técnicas. Esse fim de semana a gente está fazendo um passeio fotográfico, que eles poderiam colocar em prática tudo o que eles aprenderem em sala de aula. Gratificante. Muito gratificante. Você vê, né, no serviço das crianças, né, e tudo mais. Porque, assim, a escola, ela tem um papel importante de estar formando cidadãos. E com atividades culturais, eles vão ficar muito mais felizes, né, vão ser cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres. E já que falamos de fotografia, de passeio, né, aquele close, né, vamos dizer assim, aquela aproximação, aquele zoom, tudo isso que você viu aí, né, direto ou indiretamente. Mas eu quero falar para você da Delta Comunicação Visual, que manja de tudo isso aí e tem como meta produzir resultados com baixo preço para a sua clientela, seja realizando campanhas publicitárias, soluções para a internet e até conteúdos para o seu Facebook. Se você usa como pessoa comum, né, física, ou usa como empresário. Na verdade, a Delta Comunicação Visual cria o layout aí para o seu anúncio publicitário, desenvolve a sua identidade visual e produz toda a sua propaganda. Delta Comunicação Visual, qualidade sempre, atendendo pelo 92, 12, 10, 75, 81, 17, 16, 32, em frente ao depósito da Leolar, bem no coração ali da Folha 28, bem no coração, em frente ali a Leolar, tá? E na hora de fazer os seus exames laboratoriais, não esquece não, Marabá dispõe do Laboratório Beneficente de Belém, que tem 53 anos de experiência no ramo, está em Marabá, ao lado da Clínica Portuguar, está, aliás, dentro, na Nexo à Clínica Portuguar, oferecendo a você soluções rápidas na hora de exames laboratoriais. Toda a categoria médica em Marabá já conhece. E você aí, de repente, o que é rapidez, lisura, transparência, no exame feito com tecnologia de ponta, que é a química seca, sem a presença de reagentes úmidos ou líquidos? Pois é, realize os seus exames aí através do Laboratório Beneficente de Belém e na Clínica Portuguar. O endereçamento está na tela, tá? Eles estão juntos pela garantia da sua saúde. Eu volto daqui a pouquinho. Em Marabá, torcedores sofreram muito, sofreram junto com a seleção brasileira, nesse jogo difícil contra o Screte do Chile. E a equipe do Águia, já que nós estamos falando de esporte, aproveita o período da Copa do Mundo e treina duro com os olhos na Série B do Campeonato Brasileiro. São detalhes que eu conto para você já, já. Pois é, meus amigos do Balanço, nós já estamos de volta aqui na tela da Record. É o Canal 50, levando a você mais um Balanço Geral, Marabá, vivendo com você as emoções dessa segunda-feira. Se você adivinhar o que tem nesse canequinho aqui... Ai, meu Deus, parece o canequinho do Jô. Só que esse aqui é o canequinho do Mil, não faria. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não é verdade? Meus amigos aqui do Balanço Geral, nós trabalhamos em nome da Oi, Yamota Ferro e Aço, a mais completa loja no ramo. Na hora de comprar Ferro e Aço com a construção ou reforma aí na sua obra, não esquece não, você vai fazer uma tomada de preço e vai dar um pulinho lá na Oi, Yamota Ferro e Aço e vai descobrir uma coisa. A Oi, Yamota Ferro e Aço vende muito mais barato, tem muito mais qualidade, tem uma entrega super rápida e tem por você um carinho de atendimento impressionantemente legal. Dá um pulinho na Oi, Yamota Ferro e Aço, o endereçamento está aqui na tela para você. Fica em frente à entrada da Associação Atlética Banco do Brasil, aqui no coração da nossa Nova Marabá. E não esquecendo que trabalhamos também em nome da Revemar Automóveis e da Revemar Motocenter, empresas do Grupo Revemar que apostam, acreditam e investem na programação da nossa TV Record. Pois é, né? Aquele jogo contra o Chile, meu Deus do céu, que sofrimento, hein? Foi um sofrimento generalizado e etc, mas de qualquer maneira, a gente chegou lá e acabou ganhando o jogo, mas o sofrimento não foi brincadeira, não. Vamos dar uma voltinha na cidade com a Gessélia Sobreira e ver alguns momentos dos torcedores emocionados e sofridos do... É, haja coração, como diz o velho Galvão lá na Globo, né? Haja coração, amigo. E sexta-feira é sofrimento de novo, porque a seleção da Colômbia que vem aí é uma seleção realmente difícil. Todas as seleções envolvidas estão jogando com o coração, com a pátria, né? Então não vai ser jogo fácil. Não tem jogo fácil, não, amigo. Daqui pra frente não tem, não. E lembrando que a mata-mata perdeu, saiu, não tem conversa, né? Dá uma alôzinha ali pros meus amigos do Sistema Brasileiro de Televisão. Tô enganado ou não, né? Passamos lá dez anos naquela casa, hein? Ei, casa boa da nada. Dá um abraço na galera toda por lá e obrigado aí pela visita, valeu? Olha, minha gente, com saúde não se brinca, não. Na Unimed Sul do Pará você dispõe de um plano de saúde que realmente atende você, que realmente atende a sua família e que, acima de tudo, oferece essa garantia. Não só pra sua família, mas pra você também. Na verdade, plano de saúde tem que oferecer atendimento bom, tem que ter uma garantia de saúde e de atendimento garantido realmente. E esse é o plano da Unimed Sul do Pará, porque na Unimed Sul do Pará esse realmente é o plano. Já que falamos de esportes, vamos dar um pulinho no treino do Águia de Marabá, que realmente está aproveitando esse período aí da Copa do Mundo. Tá todo mundo, né, vivendo as emoções da Copa. E o Águia está aproveitando esse momento pra treinar com os olhos na Série B do Brasileirão. Agora na tela do Balanço Geral. De olhos atentos a cada jogada, torcedor fiel do Águia de Marabá, seu José Ribamar, é um dos que faz questão de acompanhar o time durante seus treinos. De longe, como quem não quer nada, seu José analisa um a um no elenco aguiano. Isso devido à aproximação da data, onde o Águia de Marabá retornará as partidas em busca de uma classificação no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo acontece no dia 20 aqui no Estádio Zinho Oliveira, contra o CRB de Alagoas. Aproveitando o momento de distração de seu José Ribamar, falamos com ele. O torcedor se mostra preocupado com a partida contra o time de Alagoas. Tá se aproximando dia 20, né, e tá deixando a desejar, porque já era pra estar havendo pelo menos um ou dois amistosos, né, pra uma melhor preparação, né, uma condição mais positiva sobre o esquema tático do time. Então, esperamos que isso possa acontecer ainda. Ainda tem uns 15 dias ou 20 pra recomeçar. Aí, então, a gente vai ver, realmente, o que o Águia tem e o que precisa. Calma, seu José Ribamar. De acordo com o treinador do Águia de Marabá, o time está preparado. Aqui, os trabalhos de dinâmica, por exemplo, vêm acontecendo a todo vapor. Os treinos agora são frequentes. Sim, não para. Aqui, graças a Deus, de segunda, é segunda domingo, né, estamos trabalhando dois períodos e a gente tem intensificado os trabalhos. A equipe vinha sofrendo um pouco no aspecto físico, o professor pôde trabalhar para melhorar esse aspecto, porque a gente sabe que tem que ser uma equipe agressiva, uma equipe ofensiva, e a gente sabe que quanto melhor fisicamente, melhor para a gente poder exercer e cobrar um pouco mais essa função dentro de campo. Além disso, o time conta com o reforço, como o lateral esquerdo, Jadilson, o atacante, Thiago Furlan, e Charles, que retorna ao clube marabaense. Os dias que a gente está tendo para trabalhar, né, esse período da Copa do Mundo está nos ajudando a condicionar, até mesmo eu que estou chegando, até para conhecer os companheiros, isso é importante para que a gente possa, no dia 20, estar 100% para a partida. O time tem grandes jogadores, jogadores de qualidade, que tem tudo para voltar bem e espero que a gente consiga voltar já com a vitória. A expectativa é, primeiro, sair dessa incômoda lugar que a gente está e rumo à classificação da Série C. Próximo compromisso do Águia, dia 20 de julho, né, e pelo que eu vejo aí a galera está treinando duro para dar um bom resultado à torcida do Águia de Marabá, em Marabá e em outras regiões, onde os torcedores torcem também pelo nosso azulão de Marabá. Ferreirinha, aquele abraço aí para você, ao nosso querido Galvuma, a toda moçada por aí, valeu, sucesso! Meus caros amigos e amigas do nosso Balanço Geral, olha, o privilégio motel não é só para isso que você pensou aí, não. Agora, isso que você pensou aí fica muito melhor em instalações luxuosas, agradáveis, novinhas em folha. Agora, além disso, você pode levar uma galera para o churrasco, você pode passar algumas horas agradáveis, de repente, loucar com sua família, uma suíte com piscina e curtir de montão, porque você tem direito de ser feliz. Olha só as instalações do privilégio motel aqui na tela do Balanço Geral e aproveite, olha, eu vou lembrar a você, o privilégio motel fica na saída para São Domingos do Araguaia, à sua esquerda, vai descendo aí que você vai ver a placa, privilégio motel, e você vai entrar nessas instalações aí, lindas. Privilégio Marabá Comfort Motel. Uma nova experiência em estadia, bela infraestrutura e bom gosto. Tudo foi pensado e inovado para não ser apenas motel, mas sim uma opção de diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis nos apartamentos ou suítes de luxo temáticas, com piscinas, churrasqueiras, hidromassagem. E nossa suíte Privilégio, com capacidade para 60 pessoas. Como eu disse, o privilégio motel não é só para isso que você pensou aí não, mas isso que você pensou aí fica muito melhor lá no privilégio motel. Pode apostar no que eu estou te falando aqui, viu? Minha gente, eu vou voltar daqui a pouquinho. Olha, houve uma tragédia no bairro Liberdade nesse final de semana. Duas crianças morreram num incêndio depois que a mãe saiu e deixou a casa trancada com as crianças dentro. É uma história triste que você vai ver daqui a pouquinho e você vai ver também que a Secretaria Municipal da Educação premiou equipes campeãs dos Jogos Estudantis 2014. Daqui a pouquinho aqui na tela do Balanço Geral. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record com o nosso Balanço Geral, edição dessa segunda-feira, que trabalha também em nome da Soaves. E quando eu falo de Soaves, eu falo com você de rações Big Pet. Aquela ração que vai deixar o seu cãozinho feliz da vida, o seu gatinho gordo, bonito, alegre, com a pelagem legal, as fezes perdem aquele odor pesado, tá? E ficam sequinhas, fácil de você retirar. Quem cria sabe, né? Quem cria cão, quem cria gato, convive também com o cocôzinho e com o xixizinho. Não tem jeito não, né? Big Pet é a ração. Veja o comercial da Big Pet e mude a sua direção. Mude para Big Pet. Já encontra-se nas melhores lojas pets e mercados de Marabá os alimentos Big Pet. Mixeducão, Mixeducete e Chicão. Uma linha completa. Alimento premium, rico em proteínas e ideal para filhotes ou adultos. Vá hoje mesmo nas melhores lojas e adquira o seu produto de qualidade, melhor rendimento e um ótimo preço. Big Pet, esta é a ração. Com certeza, né? Olha, eu vou abrir agora as mensagens aqui, essa interação que nós temos aqui com o WhatsApp. E eu vou começar com uma mensagem bonita que chegou aqui. Acompanha comigo. Os melhores momentos da vida geralmente são rápidos, normalmente marcantes, simplesmente maravilhosos. Portanto, dê valor às pessoas, porque o dia de ser feliz é hoje, a hora é agora, a hora ou ontem já passou e o amanhã, bom, o amanhã talvez nem venha. Nunca deixe triste quem você encontrou feliz. Mais real do que fazer da vida um sonho, é fazer de um sonho uma vida. Porque nem sempre temos a vida que sonhamos, mas sempre temos um sonho para viver. Viva a vida e seja feliz. Eu gostei muito dessa mensagem. Só tem o telefone de quem mandou aqui, né? Fazer o quê, né? Meus amigos e amigas do nosso Balanço Geral, vamos aqui às nossas mensagens do WhatsApp de hoje. Gostei muito dessa mensagem, achei muito legal. Eu vou começar por aqui, ó. Boa tarde, Milton. Quero mandar um abraço e desejar feliz aniversário para o meu amigo Ícaro Ramon. Anuncia para mim, por favor. Olha, Milton, eu vou mandar a foto dele. Cadê a foto dele, hein? Ele é do Regional, né? Lá do Hospital Regional. Um abraço carinhoso a toda a equipe lá e parabéns a todos aqueles que estejam aniversário hoje. Bom, aqui essa homenagem de aniversário foi em nome do Grupo Santuário aí da Folha 16, tá? A rua Cecília Meirelles está cortada. Bom Planalto, rua do Colégio Anísio Teixeira. A estrada do Geladinho, a situação está crítica. Duas reclamações em uma. O secretário de obras assiste diariamente o programa. Eu tenho certeza que na medida do possível vai mandar atender aquelas pessoas que de repente reclamam, principalmente reclamam com um certo respeito, né? Porque tem gente que usa palavras meio pesadas que inclusive a gente deleta aqui para evitar, né? Vamos criticar, vamos exigir, vamos cobrar, mas não vamos ser mal educados, não é verdade? O que mais nós temos aqui? Mande um alô, Mildo Varia, para a quadrilha... Quadrilha? Quadrilha? Ah, é a quadrilha Sedução Junina, lá do bairro Amapá, que está de parabéns pelo lindo trabalho. Alô, alô, quadrilha Sedução Junina do bairro do Amapá. Aquele abraço. E também deixar um abraço também à quadrilha Fogo no Rabo, o seu amigo lá do pessoal, do Ademar, da galera por lá, né? Valeu! E um abraço a você que está fazendo essa festa bonita nesse ano, a nossa quadra Junina, seja na quadrilha, seja no boi-bombá, na comida típica, você está arrasando, pode crer. Milton, mandaram colocar uns postes aqui na Folha 18, os postes estão absolutamente tortos, todos eles. Meu filho, eu acho que primeiramente o pessoal coloca os postes, depois vai fazer o nivelamento lá, mas de qualquer maneira, fico lembretes às autoridades aí, os postes que foram colocados na Folha 18 estão totalmente tortos. Ah, meu Deus do céu, hein? O que mais nós temos aqui? Ai, meu Deus do céu. Milton Faria, eu gostaria de saber se as câmaras de vigilância espalhadas pela cidade, se elas estão funcionando. Aquelas que ficam nos postes, ô Silvio, você é da velha Marabá, prometeram há dias atrás que ia funcionar. Alguém da produção aqui está dizendo, meu amigo Paulinho, que estão funcionando sim, estão funcionando. Então, Paulinho falou, eu nem duvido, filho, esse menino é um menino sério. O que mais que nós temos aqui? Deixar um alôzinho aqui para a Anne Ribeiro. Alô, Anne Ribeiro, lá do bairro Santa Rosa, o Bairro do Amor, mandou uma mensagem aqui cheia de coraçãozinho, de carinhas. Tem alguém aqui na televisão que adora uma carinha também. É um negócio sério, viu? Nem vou dizer quem é. Milton Faria, manda um abraço para minha irmã. Está completando 15 anos no dia 30, que é hoje, né? Segunda-feira. Nós amamos demais essa menina. Ela adora o seu programa. O nome dela é Caroline Guimarães. Obrigado, Caroline ou Caroline, né? Seja Caroline ou seja Caroline, um abraço carinhoso da equipe do Balanço Geral para você, viu, menina? Feliz aniversário. Feliz aniversário, cunhado. Tudo de bom que essa data se repita por anos e anos e anos. Você é uma pessoa muito especial. Esses são os votos da sua cunhada, Tamara, e do irmão Paulinho da Folha 28. Aline Brito é o nome da aniversariante. Aline Brito, aquele abraço para você. Milton Faria, essa imagem, esse videozinho que você vai ver agora, é lá na Barão do Rio Branco, né? Teve um morador, que eu não vou dizer o nome, eu não quero confusão com ninguém. Ele simplesmente colocou a tubulação do banheiro dele em cima da calçada e é um mau cheiro insuportável. Pede para a postura dar uma passadinha na Barão 437. Atenção, postura que assiste diariamente o programa. Barão 437. Eu não sei se está afeto a postura, ou se está afeto a Secretaria de Saúde, ou se está afeto, sei lá quem, mas seja quem for. Dá uma olhadinha no vídeo aí, olha. Meu Deus do céu, é a coisa correndo aí por cima da calçada. Isso deve trazer um mau cheiro desgraçado mesmo. Barão 437. Esse pessoal aqui, tem gente aqui, não é esse pessoal, tem gente, que esquece que tem pessoas morando próximas. Imaginam que moram sozinhos na rua. Essa não é a verdade, né? Então, quando você toma uma ação qualquer que prejudique, você prejudica todo mundo. Então, vamos esperar que lá o Estadão tome providência e mande corrigir essa situação aí, porque realmente incomoda Deus e todo mundo, né? Milton, faria agenda essa data aí para o dia 12, agora de julho, o próximo leilão da RR Agropecuária, abertura da Feira Agropecuária de Marabá. E a sua presença é importante. Quem mandou o alô aqui foi o meu amigo Alexandre, lá do Grupo Zucateli, que é filho do Sr. Reinaldo Zucateli. Alexandre, obrigado, querido. Dá um abraço no papai e na mamãe, estaremos lá, com certeza, né? A Selma da Claro TV assiste diariamente os nossos programas. Ô, Selma, obrigado, querida. Nós estamos no mesmo ramo. Você vende e eu também, né? Com certeza. Você vende a TV a cabo e eu vendo imagem. Então, nós trabalhamos mais ou menos no mesmo ramo. Obrigado, Selma. No posto Jaime Pinto, Milton Faria, não tem água há mais de uma semana. A bomba está quebrada. Moradores estão reclamando. É o Luiz Eduardo, lá do bairro Belo Horizonte. Até uma bomba quebrada fica uma semana sem ninguém consertar. Pelo amor de Deus, é muita incompetência isso. É muita falta de atenção. É muito desrespeito à coisa pública. Não é verdade? Ah, pelo amor de Deus. Não vou nem comentar isso. Vou esperar que a Cevop mande resolver isso lá, porque talvez a Cevop nem esteja sabendo o que está acontecendo lá. Milton Faria, você poderia fazer um alerta às autoridades para a segurança aqui no bairro Novo Progresso. Nós temos tido muitos assaltos, ladrões arrombando casas, pegando as pessoas na rua. O nosso bairro paga a polícia para fazer ronda aqui, ou paga os impostos, né? E eles acabam não vindo fazer a ronda. Atenção, 4º Batalhão de Polícia Militar e atenção aí o nosso Ciop. Atenção ao pessoal ligado aí na Polícia Civil. Olha, há muito assalto no bairro Novo Progresso. E a comunidade reclamando aqui. Eu acho que é preciso dar uma passadinha, pegar esses malandres e botar na cadeia, porque diminui um pouquinho a insegurança naquele local, não é verdade? Milton, eu gostaria que você não desse o meu nome, mas eu queria fazer um contato, através do seu programa, com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, não é? Essa coisa toda. E saber dele o que é que eles estão fazendo em relação aos pontos de prostituição na Praça da Folha 16, na Praça da Criança, tá? Tem vários menores e várias menores de idade, tá? Agora, na praia, proíbem aí os meninos ou meninas que trabalham honestamente. Mas não proíbem essa sacanagem que está acontecendo aí, tanto na Praça da Criança, quanto na Praça da Folha 16. Mais tarde você vê caminhonetes encostando, carros de gente que tem condição financeira, e as meninas e meninos por ali, alguns deles, alguns são, inclusive, não vou nem comentar aqui, meninos e meninas vão deixar morrer por aí. E ninguém faz nada, realmente é uma situação séria. Ele diz aqui, olha, eu passei umas duas horas da madrugada em frente ao ginásio na semana passada e tinham duas meninas que não passavam dos 10 anos de idade acenando para os carros que passavam. Eu fiquei chocado. E pior que naquela área tem câmera e a polícia fica fazendo vista grossa a essa situação lá. Olha, é uma situação complicada, porque, você veja bem, fica difícil para a polícia trabalhar numa situação dessa. É um trabalho mais para o Conselho Tutelar. Nós já bolamos aqui, inclusive, para fazer uma matéria nesse sentido e vamos fazer mostrando os pontos onde menores são encontrados, eles e elas, né? Fazendo ponto de prostituição por aí. Isso é uma vergonha. Isso é preciso que haja um blitz do Conselho Tutelar, que haja a presença das autoridades para evitar isso, porque isso aí pega mal. É prostituição infantil no meio da rua, velho. Peraí, né? Como diz o Datena, peraí, velho. Vamos continuar convivendo com isso e as autoridades fingindo que não viram isso aí? É um absurdo isso aí. Tem razão o cidadão que reclama aqui. Aqui tem mais uma envolvendo menor. Olha só. Milton, olha só. Milton Faria, como é que eu faço para denunciar um pai que só falta matar o filho de taca? Os vizinhos já chamaram o Conselho Tutelar, não deram a mínima atenção. O menino não é filho da atual esposa. A mãe mora não sei aonde, mora em Roraima. E a gente não pode fechar os olhos diante de uma situação dessa aí. Olha, essa informação eu vou passar para o Conselho Tutelar daqui a pouco, na hora de terminar o programa, tá? E vamos cobrar também essa questão aí na Praça da Criança e na Praça da Fúria 16, e naquela praça ali, em frente àquele supermercado aí na rotatória próximo da Oi ali, porque também é uma vergonha aquilo ali, né? Aquilo ali à noite só falta pular dentro do carro quando o cidadão passa. É uma vergonha isso aí. É preciso acabar com isso, amigo, e acaba com isso, é com repressão, é botando a autoridade lá. Milton, bom dia, eu queria que você pedisse à nossa gestão que começasse a olhar pelas famílias que estão acampadas na praia, em frente à colônia Z30. A gente está pedindo, Milton Faria, para recolherem o lixo, porque as famílias estão fazendo as suas partes de juntar o lixo, né? Só falta a limpeza, a Estre, né, para fazer, recolher aí o lixo, que já tem bastante gente acampada, né, para se manter a praia sempre limpa. Não vou falar mais nada, está dado o recado aí que a Estre cumpra aí, com certeza, o seu papel, tá? Com certeza. Bem, eram essas as mensagens do WhatsApp. Hoje eu quero lembrar mais uma vez a você que participa com a gente. A gente coloca a mensagem do WhatsApp hoje, aquelas que nós recebemos ontem. Não adianta mandar mensagem para o dia, porque a gente não vai colocar no dia, não vai ter tempo. Então, você quer uma mensagem de aniversário, tem uma reclamação a fazer, tudo bem. Coloque hoje e já sabendo que vai sair amanhã. Você colocou ontem, está saindo hoje. Então, não esquece disso. Sempre um dia antes, tá legal? Obrigado pela participação. E vamos esperar que esse momento do programa, onde tem alguma reclamação, alguma crítica, alguma grita da sociedade, possa encontrar aí, né, o reflexo ou o atendimento das autoridades constituídas do município. Porque quem está reclamando é quem vota. Isso é muito importante levar isso em consideração. Não é dar uma satisfação ao Milton Faria, né, absolutamente não é o Milton Faria, nem o programa e nem a um de nós. É dar uma satisfação, minhas caras autoridades, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, etc., é dar uma satisfação a esta sociedade que vota, né. Então, é importante atender, com certeza. Esse programa vai continuar sendo a voz do povo na TV. Doa a quem doer. Duas crianças, e é uma tragédia isso, essas crianças morreram queimadas no incêndio. A mãe havia saído. Uns dizem que ela foi comprar comida, foi comprar o jantar. Outros dizem outras coisas. Nessa hora se fala muita coisa, né, a gente não pode... A gente não estava lá, não é, testemunha ocular do fato. Mas eu acredito que essa tragédia não foi só para a sociedade que se chocou com isso, não. Eu acredito que a própria mãe, apesar de estar sendo escrasinada pela sociedade, ela vai ser a pessoa que vai conviver com isso o resto da vida dela. Duas crianças morreram queimadas. Eu não gostaria de colocar uma notícia dessa no ar. Digo sinceramente. Mas é notícia. Vamos ver aqui no Balanço Geral. Era neste barraco de madeira que o pequeno Neymar e a irmã Eloá, crianças de 2 e 3 anos, residiam com a mãe Jarana, de 22 anos. O barraco fica localizado no bairro Liberdade. E por volta das 22 horas de sábado, foi tomado por labaredas de fogo. No momento do incêndio, as crianças estavam sem a companhia de um adulto em casa. O corpo de bombeiros de Marabá foi acionado por populares. Mas, ao chegar no local, quase nada pôde fazer. Nós deslogamos até aqui com a nossa viatura de incêndio. Quando chegamos aqui, a residência já estava em chama. E mais de 70% da residência já estava em chamas. Começamos a fazer a extinção do mesmo e ao nos depararmos com a mãe de duas menores que se encontravam no interior da residência, a mesma nos informando que havia duas crianças lá no interior da residência. Foi quando nós fomos fazer a averiguação e encontramos duas crianças de 2 e 3 anos carbonizadas. Pegou o fogo do final, lá do interior, do lado do fundo da casa, aqui para frente, onde estavam, posteriormente, as crianças lá, próximo já. O fogo já tinha levado a óbito as crianças. Não deu para fazer muita coisa. Salvamos algumas coisas da casa. Mas, infelizmente, a vida das crianças já estava, já tinha ceifado a vida das crianças quando a nossa viatura se encontrou aqui no local. Ao tomar conhecimento que as crianças haviam morrido carbonizadas, a informação que se tem é que populares queriam fazer justiça com as próprias mãos. A vizinhança culpa a mãe de ter trancado as crianças em casa para comemorar o resultado do jogo da seleção brasileira. A situação fez a polícia militar conduzir Jarano Oliveira, a delegacia de polícia do núcleo Cidade Nova. Lá, conseguimos falar com ela. Para a nossa equipe de reportagem, Jarano contou uma outra versão e ainda explicou que o fogo partiu da casa de um vizinho. Minha mãe está de prova, meu filho estava com minha mãe, eu tinha ido assistir o jogo na casa da minha sogra. Aí minha mãe me ligou para me buscar meu filho, eu peguei e fui buscar. Voltei para casa, aí eu peguei e botei eles para dormir, aí eu peguei e fui comprar jantar para mim, porque eu estava com fome. Aí quando eu cheguei no meio do caminho, minha amiga me ligou, dizendo que o cara estava pegando fogo, mas quando eu voltei, não deu tempo mais. Que o vizinho tocou o fogo no fundo, aí o fogo veio nascer, que pegou na casa. O fogo não foi, não foi, não partiu da casa. Não, no fundo que o vizinho tocou, o fogo veio nascer, e queimou a casa e mataram o meu filho. Na delegacia, Jarana foi ouvida pelo delegado de plantão e autuada em flagrante delito por abandono de incapaz. Nós autuamos em flagrante delito pelo crime de abandono de incapaz, com resultado morte e ainda pelo fato, ainda com caso de aumento de pena, pelo fato de ela ser genitora dessas crianças. Ela foi autuada em flagrante de delito, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, ela se encontra no presídio local. E o juiz do plantão, ele homologou a prisão em flagrante e arbitrou fiança de cinco salários mínimos. A primeira atitude que a gente toma normalmente é condenar, é julgar e condenar, esquecendo-nos, todos nós, que nós estamos aqui todos para sermos julgados. Então, a gente, antes de atirar a primeira pedra, a gente tem que analisar que, de repente, ela pode ter saído realmente para comprar comida, para comprar um jantar. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. Dentro dessa questão, nós temos aí a justiça, e a polícia que não trabalha com emoções, trabalha com fatos. O próprio delegado disse isso claramente hoje pela manhã e ele tem razão. Ela, inicialmente, está... Ela é abandono de incapaz, inicialmente. Mas o que se comenta é que teve lá uma pessoa que seria deficiente mental e que teria colocado fogo na casa. Essa altura dos acontecimentos, amigo, tem tanta versão que você se perde aí, né? Agora, eu cá com a minha experiência de vida, eu olho para isso com uma pena enorme das crianças, profundamente chocado com isso. Não é a primeira vez que a gente vê fatos parecidos com esse. Mas eu olho para isso também pensando na mãe. Você já pensou uma mãe que perde dois filhos numa tragédia dessa e que vai ter que conviver com isso o resto da vida? Então, eu prefiro olhar para isso com um olhar mais... menos emocional e mais... sabe, mais envolvendo o coração nessa história. A gente é pai, eu sou pai e sou avô, algumas vezes, né? Então, a gente olha para isso como uma tragédia enorme para todo mundo, principalmente para a mãe, que vai conviver com isso o resto da vida dela. Para fechar o nosso programa de hoje, a Semed, que é a Secretaria Municipal da Educação, premiou as equipes campeãs dos Jogos Estudantis 2014. Você vê agora aqui na tela da Record, as imagens são do repórter cinematográfico Paulo Sérgio Santos, aquele que não dorme. As premiações aconteceram na sexta-feira no Cine Marrocos. Ao todo, 16 escolas, campeãs dos Jogos Estudantis Municipais, foram premiadas com troféus e medalhas. Sete delas também foram recompensadas pela participação na fase regional do Paraense. As disputas aconteceram em Irituia, Nordeste do Pará. Arto Guerra, Monte Castelo, Gaspar Viana, João Anastasso de Queiroz, Pequeno Príncipe, Pedro Pérez e Caique conseguiram classificação para os Jogos Estudantis do Pará. Carlos Gabriel disputou pela escola Arto Guerra na modalidade futsal e estava feliz com os resultados. A diretora observa que a educação física é um trabalho que vem sendo bem desenvolvido com os alunos e que não é a primeira vez que a escola é premiada. A gente aqui na escola, a gente já vem trabalhando nesse sentido, né? De que o professor com esses alunos esteja contribuindo também com os conteúdos em sala de aula, né? Para que eles melhorem também, se destaque também na aprendizagem com conteúdos. Mas não foram somente as escolas que tiveram premiações. Alunos, professores e diretores de escolas também, frisou o secretário de Educação. A premiação termina sendo um incentivo e este ano nós fizemos a questão de criar este momento de valorização, de reconhecimento do trabalho de todos. O papel do desporto na vida do estudante, ele é importantíssimo. Ele ajuda a desenvolver várias habilidades, o companheirismo, o respeito às regras, aos professores, aos árbitros, à interação entre os alunos e agregado a isso vem a competitividade. Minha gente, era o que tínhamos hoje para o nosso Balanço Geral edição dessa segunda-feira. Fica aqui o muito obrigado do Milton Varia e de todos nós que fazemos o Balanço Geral. Agradecemos muito o carinho da sua agradável companhia todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui na tela da Record. Realmente muito obrigado. A gente vai voltar amanhã, se Deus quiser, e com certeza ao meio-dia, sempre com o melhor da informação na telinha da sua televisão. E daqui para frente é o Balanço Geral Belém, que chega na sua telinha aí, na sua televisão, contando tudo o que aconteceu na capital do estado e também no interior do Pará. É ele, é René Marcelo Valentim, é ele que vai trazer para você aí as informações da capital. E amanhã a gente se vê por aqui para mais Balanço Geral Marabá. Não perca o encontro, hein? Tchau! E amanhã a gente se vê por aqui.